Nós vamos fazer só o seguinte, né, diretor? Enquanto o pessoal começa a mandar as perguntinhas, que a Jennifer já vai postar... Jéssica, desculpa, a louca. A Jéssica já vai postar a nossa foto pra vocês irem mandando as perguntinhas. Quem não tá com o cabelo crescendo, eu sei que tem dúvidas. A gente vai acompanhar uma dica do dia. E daqui a pouquinho a gente volta. É isso, diretor? Vamos na dica do dia, a gente tá esperando a sua pergunta. Olha lá. Oi pessoal, vocês aí do Você é Bonita, pra vocês uma dica de como viver uma vida sexual saudável. Especialmente a mulher, ela deve se cuidar. Ela deve, sempre que possível, manter uma dieta balanceada, evitar sedentarismo. É bom fazer uma academia, mas também é bom exercícios em casa mesmo, né? Não beba demais, evite drogas, não fume de forma nenhuma e, na medida do possível, administre o estresse do dia a dia. Assim, você preserva a sua saúde física e mental e preserva, consequentemente, a sua saúde sexual. Mas se você já não está com essa bola toda, então vamos recuperar e vamos identificar onde é que está o problema. Se é emocional, ansiedade, depressão, estresse, se é físico, né? Os hormônios não estão bem ou você, de repente, tem alguma doença e deixou de lado, não cuidou adequadamente. Faça cuidado. Retome a sua saúde através de cuidados médicos, mas também cuidados, às vezes, psicológicos. E, com certeza, a sua sexualidade vai ser resgatada e você poderá retomar, inclusive, um relacionamento que parecia desgastado e sem nenhuma chance. Eu desejo a você todo o prazer sexual que você puder tirar e toda a felicidade que possa usufruir de uma relação construída e bem desenvolvida. Um abraço grande para você. Queridíssima doutora Carmita Abdo, um beijo, muito obrigada. Ela que é psiquiatra e sexóloga, com dicas sempre muito legais. Quem quiser entrar em contato, 5092-5345. Um beijo, estamos te esperando ao vivo. Quando puder, vai ser um prazer. Tchau, moito богatóriz. Tchau, tchau.